Bom dia! A você, crianças, que tenha um dia cheio de brilhos como estrelinha, um dia cheio de paz, saúde e muito amor. Para a gente completar esse dia maravilhoso, vamos agradecer a Deus. Vamos pedir a Ele muita paz, muita saúde para todos nós. Vamos? Vamos fazer a nossa oração do Pai Nosso. Se preparem aí. Quero ver todo mundo fazendo. Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Tia Deuziane, como é que está o tempo hoje? Dá uma olhadinha aí, Tia Cristina. Hum, deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que hoje está com muito sol, Tia Deuziane. Pronto, pois está aqui o sol, criado por Deus. Isso mesmo. Hoje o dia está sol, ensolarado. Mas em outros dias pode estar chovendo, pode estar nublado ou com nuvens. Hoje, dê uma olhadinha aí. Nosso calendário. Estamos no ano de 2020. Mês de agosto. Estamos na terça-feira, na data onze. Onze, Tia Cristina. Lembra alguma coisa? Onze, lembra? Hoje é o dia do estudante. É o seu dia. Isso mesmo. E além de ser um dia especial, também vamos fazer a nossa tarefinha de ensino religioso, que é uma tarefinha muito importante. O livro que está sempre falando do amor de Deus, o amor de Jesus. Vocês irão colocar na página quarenta e três. Olha aí no cantinho o número para você ir logo aprendendo. Quarenta e três é um quatro e um três. Essa tarefa também é especial. Olha o que ela diz. Jesus ama as crianças. Será, Tia Cristina, que Jesus ama as crianças? Muito, Tia Cristina, muito Tia Deusiano. Ele ama muito as crianças. O coração dele é bem grande. O reino de Deus é das crianças. Tem aqui nessa parte azul do seu livro. Certo? Mateus 19, 14. Observem bem todas essas crianças. Vocês sabem o que elas estão fazendo? Vamos ver? Nós temos aqui essa menina. Ela está brincando de quê? De boneca. Quais brinquedos você tem? Qual a sua brincadeira preferida? Essa primeira menina, ela está brincando de boneca. Temos o que mais? Essas três crianças brincando de pula-corda. Tem um menino aqui, ó, brincando no escorregador, de escorrega. Tem aqui, ó, essas crianças que estão brincando de bola. Quem gosta de brincar de bola? De jogar bola? Nós temos também bolhas de sabão. Você precisa de uma vasilha, água, sabão e um canudinho. Essa brincadeira é bem legal. Eu gostava e ainda gosto. E aqui nós temos um menino brincando de carro. Olha esse como é legal. Brincando de carro. Vários carrinhos. Pecinhas de montar. Aqui são exemplos de alguns brinquedos. Pecinhas de montar. Você vai dar uma olhadinha com calma nessas brincadeiras. Tá certo? Vai pensar um pouquinho. Tia Deusene, qual é a brincadeira que você mais gosta? Ah, quando eu era criança, a brincadeira que eu mais gostava era de bolhas de sabão. Ah, e também de brincar de boneca. Gostava muito de brincar de boneca. Também, Tia Deusene. A brincadeira que eu mais gostava, a Tia Cristina amava, era brincar de casinha de boneca. A Tia Cristina adorava brincar de casinha de boneca. Eu ainda tenho uma boneca porque eu gosto e cuido dela. Até hoje, Tia Cristina. É mesmo, Tia Deusene. Também eu tenho a minha, Tia Deusene. A minha boneca, ela é guardada. A Tia Cristina gosta muito dela. Que foi a das bonecas que a Tia Cristina mais gostou. E essa tarefinha é pra fazer o que, afinal, Tia Cristina? Tia Deusene, em casa, as crianças vão circular qual é a brincadeira que elas mais gostam. O que essas crianças estão fazendo? Elas vão observar. Circule a brincadeira de que você mais gosta. Qual é a brincadeira que você mais gosta? Se caso não tiver aí a brincadeira, você pode desenhar. Você pode procurar um espaçozinho aqui em branco e você pode desenhar a brincadeira que você mais gosta. Está certo? Aqui no seu livrinho, nessa parte, tem uma música. Certo? A Tia vai colocar aqui e vocês irão acompanhar em casa, fazendo os gestos, os movimentos. Criança sabe o que é bom. Essa é a música. Vamos lá? Vamos, Tia Deusene. Criança sabe o que é bom. É bom brincar, é bom formar, é bom para milhões, é bom se alegrar. Criança sabe o que é bom. É bom, é bom brincar, é bom correr, é bom ter amigos, é bom se alegrar. Vamos brincar, vamos correr, vem outra bola, vem outra bola, vem outra bola, vem outra bola, vem outra bola. Vamos brincar, vamos correr, vem outra bola, vem outra bola. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Vamos brincar, vamos correr, vem outra bola, vem outra bola. Vocês viram que música animada? Isso, pensem aí na brincadeira. Isso, pensem aí na brincadeira que vocês mais gostam. Criança é ser sempre feliz, alegre, não se preocupar, tá bom? E hoje nós vamos homenagear você que é estudante, não é, Tia Cristina? Isso, Tia Deusene. Observem aqui que painel lindo com o nome brilhando. Esse nome é muito importante. Vamos ler, Tia Deusene. Vamos, Tia Cristina. Parabéns, estudante, pelo seu dia. E parabéns, Tia Deusene. Vamos cantar também pra eles, parabéns? Vamos. Tia Cristina, até pra nós que também estudamos. Também nós somos estudantes, não é, Tia Deusene? Sim, também. Vamos. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Muito bem a você, estudante, que tenha muitos anos de vida, que você sempre seja, desculpa, você sempre seja assim, um estudante brilhante, maravilhoso, uma criança inteligente. Está certo, Tia Deusene? E pra isso, a Tia Deusene vai agora ler uma mensagem pra vocês. Escutem com toda atenção que essa mensagem é linda e escolhemos de coração pra você. Estudar. Vamos ver o que significa. Estudar é conhecer coisas novas. Aprender a ver o mundo de um jeito bem diferente. É ter alegria a cada hora. É tempo de preparar para a vida. É uma tarefa que deve ser feita com o coração. Viu? O que o estudante tudo é? Ele é tudo isso. Estudar é conhecer coisas novas. É ter alegria a cada hora. Aprender a ver o mundo de um jeito bem diferente. Estudar é tempo de preparar para a vida. É uma tarefa que deve ser feita de coração. Que Jesus abençoe a todas as crianças, estudantes, a que ainda não foram à escola. Não é, Tia Cristina? Não é, Tia Cristina. Um forte abraço. Um forte abraço. Mande as fotos da tarefa. E tudo de melhor. Vamos dar tchau, Tia Cristina? Tchau. Beijo. Tchau, minhas crianças. Tchau. 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 Tchau.